O nosso próximo ponto, extra-pauta, que foi incluído exatamente porque vimos que haveria tempo, então a colega Mirna preparou um informe do que temos discutido na retomada da discussão sobre o projeto ETOS. Nessa reordenação do centro de serviço compartilhado, nós estamos retomando algumas discussões que haviam sido suspensas no ano passado, porque entendemos que não teríamos como concluir na primeira gestão, e por uma série de fatores relativos ao processo eleitoral e tudo, preferimos suspender. E agora estamos retomando para que, no momento adequado, venha o plenário para a nossa decisão. O Instituto Cal, de formação continuada dos funcionários e tudo, também está em discussão, e o projeto ETOS, que poderá inovar bastante, isso inclusive no plano de gestão nós encaminhamos aos colegas, poderá inovar bastante em termos da nossa própria regulamentação, da necessidade de baixa, essas coisas todas, enfim, antigas que nós temos ainda acompanhadas. Então a Mirna vai fazer uma apresentação geral, isso vai passar ainda por um processo de discussão, com as comissões, principalmente de exercício profissional, de ensino, talvez outras, e o próprio conselho diretor, e posteriormente virá ao plenário, aí no momento, para a decisão mesmo. Então eu convido a nossa colega Mirna Lobo para apresentar o trabalho aos colegas, e peço a atenção de todos, porque vale a pena, é um trabalho muito importante em desenvolvimento pelo nosso conselho. Colega Mirna, por favor. Tomamos a imagem? Sim. Já? Já? Sim. Obrigado. Boa tarde, colegas. Vejam, isso é um mapa mental que normalmente eu utilizo, nós utilizamos no GAL para fazer, para ordenar o pensamento. Eu até recomendo para aqueles que não utilizam, façam isso, o Tibirizar sempre usa também, porque ajuda a organizar o pensamento em termos de, principalmente, projetos, feito esse tipo de projeto, que tem uma característica holística em relação ao CAL e os seus, e a comunidade de arquitetura, de um modo geral. Como é que ele chama? Projeto ETOS e trata da memória da arquitetura brasileira. A partir do que isso foi concebido? Nós somos o órgão regulador do exercício profissional. A tendência é que todo este exercício esteja armazenado nos bancos de dados, em função das resoluções progressivas que são feitas e que estão sendo solicitadas para serem armazenadas. RDA, por exemplo. O outro aspecto é no processo de automação, que se quer no autoatendimento dos arquitetos, introduzir cada vez mais inteligência é o uso da certificação digital. Para tanto, os documentos comprobatórios do exercício profissional deverão ser anexados aos procedimentos que estão ali previstos. Portanto, aqui nós temos, nesse lado esquerdo, que eu pretendo achar essa pequena bolinha aqui, toda parte que já é uma parte processual, esse lado esquerdo em amarelo, que hoje existe. Faz-se um RRT dentro do ambiente do arquiteto musical corporativo. A partir daí, a ideia seria, ao invés, no lugar daquilo que hoje é denominado a baixa. O que quer dizer a baixa? Significa que o serviço foi executado. Ao invés de se ter simplesmente uma baixa espelhada no próprio RRT, se teria uma certidão de execução dos serviços. Esse passa a ser o documento cor, que serviria para uma série de outras atividades dentro do processo de controle e fiscalização do exercício profissional. A partir daqui, com a emissão da certidão, qual que é a ideia? A ideia é, para vocês avaliarem, nós estamos no campo da sugestão de um projeto a ser avaliado por todos vocês. Normalmente, quando se faz aquilo que é denominado a baixa, significa a conclusão dos serviços. A ideia, então, é não só dar essa, fazer essa certidão, através de um detalhamento daquilo que foi realmente executado, que quando do registro inicial da responsabilidade técnica, não se tenha informação do que realmente será executado, porque tanto em projeto, quanto a execução, quanto aqueles projetos, principalmente, mais complexos, feito planos diretores, planos regionais, planos de bacias hidrográficas, planos de mobilidade urbana, a gente fez recentemente o plano de Belo Horizonte para as regiões administrativas. é um projeto de três anos, ou o plano da base hidrográfica do Rio Pará, é um projeto de nove volumes, totalizando cinco mil páginas. Então, quando você faz o RRT, você falou plano da base hidrográfica. No entanto, essa certidão estaria especificados, todos os serviços, na forma de pequenas caixas, onde se clicariam em campos controlados, de acordo com a resolução 21, os serviços que foram efetivamente executados. Esse documento passaria a ser um espelho para o atestado. Evidentemente, o contratante teria uma série de outras caixinhas que clicariam naquilo que ele atesta, e isso, então, poderia ser praticamente formatado e controlável, e do que foi executado. Havendo diferença entre o que o arquiteto informa nessa certidão, e aquilo que o contratante informa, ensejaria ao arquiteto o início de um processo na justiça civil para discutir o assunto. E a certidão de acervo, ela seria um espelho, então, deste mesmo documento. Com um handicap, por favor, porque nós precisamos daquilo que o SICAL, no ambiente do arquiteto, ainda não propicia, que são as estatísticas. Nós teríamos condição de, em um documento, na parte inicial do documento, colocar as estatísticas, porque, se se tratar de projeto, já teríamos o projeto aprovado pela prefeitura. execução, a mesma coisa. Ou seja, estatísticas confiáveis do que foi realmente executado. E com essas estatísticas, teremos condição de verificar o impacto da arquitetura, o impacto do exercício profissional dentro do mercado imobiliário, de um modo geral, e uma série de outros indicadores que a estatística propicia. No momento em que, se faz isso, seria criado um ambiente, que é um ambiente, mal exemplificando aqui, que a academia tem o látis, mas seria um ambiente do arquiteto, onde estaria automaticamente armazenado o seu currículo online. E que isso estaria disponibilizado para a sociedade e para ser consultado por todos que se interessam. mas um ambiente aberto, como se for um escritório virtual do arquiteto, onde ele pode pensar outras informações, tipo fotografias, visualizações 3D do trabalho executado. Esse processo requer que se anexem, portanto, os projetos, mas que antes de irem para um data center, eles têm um GED. O que é o GED? É o Gerenciador Eletrônico de Documentos, que te permite, através de um simples botão, um caminho lógico para acessar a produção ou os artefatos inseridos de dentro do sistema corporativo. E isso armazenado no data center. Qual é o caminho? Esse data center, vejam, do lado direito, seria as entidades. Deixa de ser uma atividade do CAL, porque não está dentro dos seus objetivos e competências. Mas o CAL tendo esse arsenal de projetos disponíveis, as entidades poderiam promover o que seria uma premiação para os arquitetos cujos projetos fossem de melhor qualidade. Poderiam. Isso aqui nós estamos no campo das ideias. Cada uma das entidades, dentro da sua especificidade, poderiam acessar todo esse material, que é de uma riqueza enorme, e promover, de alguma forma, a valorização da arquitetura e da classe profissional. Aqui abaixo, esses roxinhos, seriam o início da somatória de todas essas informações. Para constituir o quê? Um centro de documentação que começaria pelo arquivamento de um acervo documental. E depois, uma biblioteca para as publicações de um modo geral. No CAL-BR, nós temos observado que, ao passar do tempo, chegam uma série de publicações. Nós começamos a indexar essas publicações dentro de um ambiente controlado. Pode passar o próximo. e que é acessível e acessável através de mobiles. Quer dizer, isso pode ficar disponibilizado para todos os arquitetos ou todos os CAL-BR, como for decidido a posteriori. Tem o outro slide? Tem? Ou seja, nós temos esses três componentes básicos. Na esquerda, o exercício profissional. Na direita, uma ação das entidades. Embaixo, esta seleção, que depois de passar por uma triagem de um conselho curador, algumas desses trabalhos que fossem selecionados como significativos da arquitetura do seu tempo, da arquitetura e do urbanismo. E isso poderia ser disponibilizado para a sociedade e seria factível de mapeamento através da inteligência geográfica em todo o país. Pelas distintas classificações e acessável através do que é? Aquilo que nós já temos, que é o IGEL, que hoje tem o portal através do qual vocês já acessam o censo, por exemplo, com todas as estatísticas mediante demanda. Nós já fizemos as matrizes de mobilidade e do exercício profissional ligadas às instituições de ensino, que é o que? O ideal de consumo de qualquer professor. Eu sempre dei aula de planejamento urbano e regional na Universidade Federal do Paraná e tudo o que eu queria saber era que o gogliado já era professor e que estava trabalhando ou que outros ex-alunos estavam fazendo dentro da sua atividade profissional. Porque isso é o quê? É um input da prática ou é o retorno da prática para a academia, para as instituições de ensino. Da mesma forma que a comunidade da prática tem a possibilidade de colaborar conosco dentro do CAL de um modo geral com os seus insumos e ver isso valorizado do ponto de vista da sociedade. Algumas coisas isoladas foram feitas pela própria necessidade do CAL-BR. Pode passar o outro, por favor. Por exemplo, o sistema Sofia Biblioteca, nós terminamos de catalogar e indexar 250 publicações que nós recebemos. O que pretendemos seria publicar e indexar todas as publicações virtuais de livros de arquitetura. o RIBA, por exemplo, nos disponibilizou um acervo enorme de publicações virtuais para que a gente possa ter acesso. E a outra parte, o outro slide, por favor. O Sofia acervo, quer queira, quer não, fizemos um cálculo dentro do CAL-BR, por exemplo, ele consome por mês 4 mil folhas sulfite a 4, 14 mil folhas. Então, tornar todo esse acervo indexado num ambiente de consulta, de recuperação e que poderia... Hoje, fizemos uma consultoria, o Andrei está coordenando esse trabalho, e chegamos a uma classificação de uma tipologia de mais de 800 tipos documentais distintos. Imaginem isso se multiplicando em toda a comunidade do CAL no país. Daqui a pouco, essas pilhas vão acontecer que nem os acervos do antigo conselho, onde no estado do Paraná nós tínhamos 15 metros cúbicos de documentos, pouquinha coisa, porque em São Paulo tinha dois pavimentos de 500 metros quadrados cheinhos de papel, que era o quê? O acervo, o imobilizado dos arquitetos que estavam lá, e que, de acordo com a prática do conselho anterior, era tudo feito em papel, gerando papel em cima de papel, que fica uma coisa absolutamente inadministrável. Bom, isso é a ideia do projeto. Falei meio rápido, mas eu pediria por favor que voltasse ao primeiro slide e que a gente pode, então, explicar primeiro bem isso, os componentes onde houver dúvida, sugestões que são muito bem-vindas em relação a essa ideia. Obrigado, Mirna. Bom, vou abrir a palavra aqui ao plenário, para quem quiser alguma informação ou dar alguma sugestão, já temos inscrito aqui o colega Napoleão, depois o colega Fernando Diniz. Esse projeto é interessante, ele pode ser pensado em implantação até por etapas. Uma primeira etapa diz respeito, eu diria, ao trabalho da Comissão de Exercício Profissional e uma polêmica que houve no plenário muito intensa a respeito da SCAT. Esse problema da SCAT é um problema que aflige os escritórios, as pessoas que precisam de ter certidões e tem que passar por aquele processo que, mesmo tendo no nosso sistema de informação, ele continua sendo um processo burocrático. Então, eu creio o seguinte, a substituir o papel pela informação eletrônica, a comprovação do projeto realizado que foi requerido por aquele RRT seria exatamente um PDF do projeto e, automaticamente, a CATE seria garantida ao profissional sem burocracia. Quer dizer, aquele acervo em papel seria o acervo eletrônico. Então, eu acho que isso facilita muito a vida das pessoas. Agora, eu creio assim, é um projeto que tem dimensões grandiosas, mas eu queria colocar uma crítica em relação às prioridades, porque, digamos assim, nós tínhamos assim, o projeto RIA, por exemplo, que foi um grande projeto, que foi implantado através de uma ação, esse também é um projeto interessante, estratégico, porém, nós temos dificuldades em relação aos trâmites, por exemplo, do caso do processo ético. Quer dizer, na última plenária ficou estabelecido que teremos quatro meses, mas depois na reunião nossa na comissão, a informação que tivemos é que quatro meses é para estabelecer o desenho e o prazo de implantação não existe ainda. Então, nos preocupa por quê? Porque nós já estamos já entrando no quarto ano, nós já temos 200 processos aí rolando nos estados, e 15 em grau de recurso, e nós não temos esse processo tramitando na forma correta, digamos, sigilosa, dentro do SICAL. Então, eu pediria, assim, que pensando o Sofia como empreendimento, primeiro, atendendo essa questão da resolução que trata da CATE, de maneira mais racional, acho que daria um grande passo. E aí, talvez a gente voltasse um pouco o esforço para finalmente implantarmos o processo ético no SICAL, porque isso tem sido uma cobrança e uma necessidade. Então, quatro meses, aí, quer dizer, agora quatro meses é o desenho, mas, infelizmente, nós temos um atraso de três anos, finalmente. Então, eu queria colocar isso no sentido de a gente pensar aí em termos de priorizar. não é? Liana, você pode? Posso. Tem uma boa notícia, porque foi colocado como prioridade, veja, a gente tem que considerar que nós estamos numa transição de uma empresa antiga para uma fábrica de software para fazer, introduzir todas as modificações. foi colocada como prioridade zero realmente o processo de ética. Fizemos uma reunião onde os procedimentos foram todos estabelecidos e estamos conseguindo baixar esse prazo ainda não definido, mas para um prazo menor do que os quatro meses. tem algumas pequenas definições que precisam ser efetivadas, porque computador é isso, a gente é zero e um, quer dizer, ele não aceita incertezas. Então, no momento que todos os procedimentos estão definidos, a automação fica muito mais rápida. E a equipe, tanto assessoria da comissão de ética, como os analistas dentro do CSC estão dedicando, recebiam um e-mail hoje para estabelecer justamente essa continuidade dos procedimentos para a sua automação. organização. Alguma inscrição a mais? Alguma informação? Ah, o colega Fernando Diniz. Eu gostaria de parabenizar a Mirna e toda a sua equipe por esse trabalho maravilhoso, eu acho que isso vai ser uma importância fundamental na nossa profissão por diversos aspectos, mas eu queria ressaltar dois deles aqui. Primeiro é pela questão da memória da profissão. todos os arquitetos hoje praticamente fazem trabalhos digitais e tudo, mas isso não quer dizer de forma alguma que esses trabalhos estão seguros. Todas as pessoas que trabalham nessa área de conservação falam que nossa época será uma época que terá um grande apagão no futuro, daqui a 30, 40 anos, porque muitas dessas informações não vão poder ser lidas. Então, eu acho que o papel do Calberra é fundamental como guardião da memória da nossa profissão. No almoço, nós estávamos conversando com o Janouco sobre os detalhes e os desenhos que eram feitos quando não tinha computador e tudo, e que tudo isso, grande parte, está se perdendo, com a morte dos arquitetos, com as suas aposentadorias, é difícil para as famílias manterem esses acervos. Eu tive agora a oportunidade, estou trabalhando no acervo de Janete Costa e a Casa Gilboçói, na limpeza e organização desse acervo, e realmente vejo um material incrível, maravilhoso, que é muito difícil para as famílias manterem isso e a tendência é se perder. Então, esse papel do Calberra como guardião é um papel fundamental. E o segundo lado, o segundo lado, a segunda dimensão, é por essa forma que nós temos que repensar a nossa relação com os arquitetos e com a sociedade. Nós vamos ter informações preciosas sobre a atuação dos arquitetos, eles poderão colocar todo esse material nos seus sites e tudo, a gente tem que pensar bem nessa questão dos direitos autorais e tudo, como é que vai ser isso, mas acho que isso vai ser fundamental, porque, a partir daí, a sociedade pode saber o que é que os arquitetos estão fazendo, aquele que vai ser contratado, o que é que ele está fazendo de fato, aonde ele está fazendo, que tipo de trabalho, então, acho que isso vai ser, nós temos que amadurecer muito essa relação do Conselho em expor esses dados para a sociedade, são dados públicos, a sociedade precisa saber disso, nós temos que amadurecer, mas, certamente, é um passo fundamental. Então, parabéns. Obrigado, Fernando. Não temos mais inscritos, eu vou devolver à colega Mirna, se alguém mais tiver alguma observação, eu anoto aqui, está bem? Veja, no âmbito do memorando de que firmamos com o Riba, tem uma prática que a gente já tinha visto há mais ou menos uns 10 anos atrás, em Edimburgo, enfim, Reino Unido, que o próprio Riba disponibiliza uma funcionalidade que se chama Encontre um Arquiteto. Diz que no dia, no mês, o Riba tem 55 mil filiados, quer dizer, menos da metade do CAL. e no primeiro mês que disponibilizaram essa funcionalidade, tiveram 15 mil visitas. Um outro aspecto do escopo do acordo que nós estamos firmando a nível nacional com o IFAM, conversando com a presidente do IFAM, arquiteta Jurema, ela, quando a gente chegou lá e falou, olha, nós temos condição de identificar todas as obras ligadas, todos os projetos ligados ao patrimônio no país. Ela ficou simplesmente maravilhada porque diz que o gargalo do IFAM, no momento em que recebe, por exemplo, o patrimônio da rede ferroviária nacional. Eram profissionais que tivessem a sua prática voltada a este segmento. Então, acho que tem muitos benefícios e a materialização, o mapeamento disso através do sistema de informação geográfica, vai permitir identificar no território toda a distribuição das obras de arquitetura e projetos de urbanismo. Obrigada, gente. Bom, eu tenho dificuldade de fazer comentários nessa área, mas algumas coisas eu acho que podem ser refletidas aqui. quando surgiu a famosa ART, uma luta, me lembro desse pedaço todo, acabou se transformando num documento obrigatório para as aprovações das plantas nas prefeituras e que acabou sendo responsável por uma receita importante para o sistema que nós deixamos. E aquilo que era uma anotação de responsabilidade técnica virou um passe livre, um passe obrigatório para fazer um projeto, um trabalho qualquer. E criou um hábito burocrático para todos os arquitetos do Brasil em relação a essa etapa. Surge o CAL, transforma a ART em RRT, é um registro de responsabilidade. Fora a diferença de letras, na prática ele tem o mesmo procedimento, pelo menos em relação às prefeituras. Essa proposta que a Mirna coloca não pode ser entendida por nós como uma coisa quase que inacessível para o grosso dos arquitetos. É importantíssimo esse comentário de que esse armazenamento do patrimônio é um detalhe nesse universo. Agora, quando o profissional preenche uma ART ou vai pedir a baixa da ART, em que medida isso pode ser simplificado do ponto de vista da eliminação desse aspecto burocrático e passar a se transformar num armazenamento das informações de cada um rapidamente colocado. Eu até diria que num projeto de grande envergadura, amplo, onde ele tenha várias entradas, ele não poderia ter, não faz sentido um registro de responsabilidade técnica, faz sentido o registro de responsabilidades técnicas, porque ele vai ter vários instantes. Se isso se configura em janelas que ele rapidamente põe as que quer e põe as que não quer, ele constitui um quadro que na hora de dar baixa, não tem baixa a ser pedida, ele executou. A relação com a informação que o cliente vai lhe passar porque o serviço foi cumprido ou não, vai ter um outro trâmite diferente dessa burocracia atual. É nesse sentido que eu estou entendendo que essa proposta pode abrir um grande avanço na formulação e visualização de um novo tipo de relação dos arquitetos com as informações que vão ser posteriormente de sua utilidade para a formação de acervos, certidões, etc. Penso que é por aí que talvez isso venha. Então, eu gostaria de encerrar essa minha preocupação, em que medida, em que ponto isso pode se transformar em uma prática fácil, rápida, para qualquer escritório fazer, preencher, armazenou. É isso. Eu esqueci de mencionar o seguinte, porque entra um fator importante. Na medida que o arquiteto fala o serviço está concluído, assina a certidão, ele certifica digitalmente e passa a ser um documento com validade jurídica e responsabilidade perante a lei. Então, esse documento, em função daquilo que é uma exigência dessa maledeta lei 8666, que são os atestados emitidos por pessoa jurídica e que não qualificam o emissor do atestado. pior, na modificação da 8666 proposta, não só atesta, como avalia o trabalho do arquiteto ou contratante. Então, com a certificação digital, essa certidão tornando-se o espelho do atestado que só persiste em função desta exigência legal, então, já passa a ser um documento oficial que tem pouca flexibilidade, ou seja, a flexibilidade que se tem é através dos campos que são controlados. E caso haja, então, essa divergência com o certificado, o arquiteto tem um instrumento para ir para a justiça civil. E isso tudo torna-se automático. Porque, hoje, todas as PJs contratantes são obrigadas a ter certificação digital. Então, seria um processo lítimo reconhecido judicialmente e que permite a automação dos procedimentos, colocando, Renato, justamente isso que você falou. Uma coisa fácil de preencher, porque clicar em quadradinhos tira esse meio sentido desse campo de inscrição, que é uma coisa aleatória, não controlada e estatisticamente impossível de ser contabilizada. É outro paradigma. Obrigado, Mirna. Bom, não temos mais inscritos, então, podemos concluir esse ponto, não sem antes eu manifestar aqui a minha alegria em retomar esse trabalho e outros que nós estamos retomando agora nessa nova gestão. Nós tivemos que suspender por força de circunstâncias e agora vemos que há possibilidade de retomar. É óbvio que não é fácil mudar uma cultura estabelecida. Nós conseguimos fazer muito disso na primeira gestão, principalmente no início da primeira gestão, também por força das circunstâncias. Se não fizesse, como seria? Se não tivéssemos tido coragem e o apoio unânime dos conselheiros do Cal Brasil, para que situação nós teríamos sido remetidos naquele momento? Mas, infelizmente, depois isso arrefeceu um pouco, mas eu acho que agora está havendo a possibilidade de retomarmos discussões inovadoras, que tragam contribuições, que nos levem a raciocinar fora da cultura estabelecida, e, novamente, darmos alguns passos novos à frente na nossa organização profissional e no gerenciamento da nossa profissão. Eu agradeço muito a Mirna, a Mirna é uma peça chave, fundamental nesse procedimento, primeiro pelo conhecimento que ela tem da profissão, tanto como arquiteta de ofício, de escritório, nas mais diversas escalas da profissão, no edifício, no urbano, plano diretor, trato de bacias, essas coisas todas, ela conhece com profundidade, também conhece a vida acadêmica com bastante detalhes, pró-reitora que foi, da federal lá do Paraná, e uma apaixonada e devotada, permanente aprendiz desses processos, dessas inovações, do novo conhecimento que a tecnologia, que o desenvolvimento da cultura universal nos proporciona. Ela, realmente, todos aqui sabem, tem sido, desde antes do início do CAL, uma pessoa muito importante para o nosso trabalho. Eu agradeço muito a Mirna e fica aqui esse registro do agradecimento e do reconhecimento do trabalho que ela vem realizando. Às vezes, eu tenho que segurar um pouquinho, não por minha vontade, mas por força das circunstâncias, mas fico mais feliz quando vejo que nós estamos podendo levantar um novo voo. Muito obrigado, Mirna, e a equipe que te acompanha nesse trabalho. obrigado para os colegas. Bem, nós cumprimos a nossa pauta, temos agora o item 7, cumprimos a ordem do dia e temos agora o item 7 de comunicações. Então, a palavra está aberta ao plenário para alguma comunicação, informação. Colega Wellington, na sequência, colega Gislaine, eu vou anotando aqui, só um instantinho. Eu peço a ajuda aqui. Então, vamos lá. Wellington Gislaine, deixa eu pegar de lá para cá. Ricardo, Ricardo, Vou pegar um de cada lado, assim, porque eu contei de primeiro de cá e depois de cá, eu vou fazer um ping-pong aqui. Bom, voltando um pouco na questão da orçamentária, nós, os conselheiros, agora novos, que não tivemos, não participamos ano passado e vamos analisar toda a questão orçamentária do ano de 2004. E, em 2014, em 2014. Então, a apresentação desses documentos, só em números, e me chamou muita atenção a questão de contratos com pessoas jurídicas e físicas, eu gostaria que a Comissão de Finanças elaborasse uma planilha em que constassem os contratos, todos os contratos, a numeração dos contratos, a empresa contratada, a modalidade de licitação, dispensa, tomada de preço que foi feita, e o valor dos contratos e a vigência. Para a gente ter a noção, eu estou falando desse porque o valor que me chamou a atenção que foi de R$ 12 milhões, só para a gente ter noção do que está sendo, o que está em vigência, que já foi cancelado. Para a gente ter, só, não vamos, para ter apenas um conhecimento um pouco melhor desses contratos. Foi possível passar para os conselheiros para que seja analisado. E informar aqui também que o Conselho de Arquitetura do Pará teve uma vitória relacionada com o exercício ilegal da profissão. Uma pessoa que foi, que nós levamos junto à Polícia Federal, também à Polícia Civil, ela fez um acordo junto ao Ministério Público, eu sei que ainda foi um pouco leve, mas ela fez um acordo com o Ministério Público de prestar serviço social durante dois meses. Eu achei leve, mas já é uma situação em que, se ele vier a tornar, novamente, essa atitude, eu acho que depois vai prejudicar mais ainda a ele. Então, já é uma vitória nesse sentido. E outra, uma preocupação também que eu tenho, que a gente foi ver, uma empresa foi ver ter um contrato com a Caixa Econômica, e para fazer uma avaliação de presta que a Caixa faz, e ela avalia qual é a etapa da obra que foi executada, para poder a Caixa Econômica pagar. A Caixa Econômica, ela está fazendo, ela está contratando empresas para fazer esse serviço, terceirizando. O que eu verifiquei é que ela pede um responsável técnico para fazer a planilha orçamentária, só que na execução não tem o responsável técnico da execução, ela não exige que tenha o responsável técnico para ir desembolsando os valores. Eu não sei se isso é uma prática nacional, mas eu acho que a gente deveria tomar alguma providência nesse sentido, em que seja cobrado a RRT de execução, ou a RRT de, um responsável técnico na execução. Aí, eu acho que ficaria para a comissão de PASEP, ou a CPP, e até uma ação, no caso da presidência, nesse sentido, junto à Caixa Econômica Federal. É basicamente isso. Muito obrigado por tudo. Um abraço a todos. Me informando aqui, se ainda estão no site esses contratos todos, e os seus valores e tudo, eles foram publicados todos a seu tempo, mas alguns desses contratos de 2014 são de 2013. pagos em 2014. Mas, então, vamos providenciar essa listagem toda, essa tabela, e colocar à disposição do colega. Existe uma portaria, eu quero só lembrar aqui aos antigos e esclarecer aos novos, nós temos uma portaria sobre prestação de informação, não só aos conselheiros, a qualquer arquiteto, a qualquer arquiteto, a qualquer pessoa da sociedade que queira saber de qualquer coisa do conselho. Portaria 17, se eu não me engano. Que dá prazo, inclusive, ou para a presidência ou para a gerência geral, conforme o caso, prestar a informação. Então, qualquer informação que os colegas precisarem, poderá ser solicitada através daquele procedimento. Eu sei que tem isso no site, mas, senão, eu vou ter que procurar por isso, eu não estou, eu não fiz parte, eu não sei como é, vou ter que sair procurando essa informação. Eu gostaria de sintetizar. Exatamente isso, qualquer coisa que queiram saber, basta solicitar nos termos da portaria 17, que dá prazo e tudo isso. Isso eu estava pensando em ser disponibilizado para os conselheiros, não é uma coisa... Não, essa informação que eu estou falando agora, dessa forma sistematizada, ser disponibilizado para os conselheiros, não é específico para mim. Não, para quem quiser, se um outro conselheiro quiser também, naturalmente, é só ter acesso. Obrigado, Elton, pela sugestão. E, para não ficar só de um lado, eu vou fazer assim, porque eu anotei primeiro de cá e depois de cá, eu vou fazer um de cada mesa aqui. O colega Hugo. Já anotei, Alana. Eu fui designado pela presidência desse conselho a participar do velório do Zezel e estivemos lá, junto com o Jefferson Salazar. Ele conhecia bem a família, então tivemos bastante acesso e sempre fomos apresentados como representante do Cal Bahia, então me honrou bastante ter feito essa representação. Queria também informar aos colegas que o Cal Bahia inventou, talvez seja a palavra certa, uma facilidade do cidadão comum fazer uma denúncia sobre obras. através de um e-mail, chama-se Cidadão Solidário. Vamos ver se funciona e se tiver êxito, traremos o resultado para todos aqui. Obrigado, Hugo. Colega Gislaine. Queria apenas comunicar, que eu esqueci de falar antes nas comunicações da COA, que, na última plenária ampliada, nós convidamos o presidente Oswaldo do Mato Grosso do Sul para vir até a COA apresentar o projeto, que, enfim, não é só um projeto, está funcionando no Mato Grosso do Sul, das representações e escritórios centralizados. Então, é só para dar conta ao plenário de que ele veio à COA, esteve conosco na última reunião e apresentou, então, o formato que eles encontraram, que é um pouco diferente dos demais, desses escritórios. E consideramos que, ainda que intempestivamente, os dados que ele nos trouxe seriam, então, anexados a nossas considerações com relação à avaliação para a resolução. Solicitamos também que ele nos mandasse tudo por escrito, porque foi apenas uma apresentação verbal, oral, e estamos aguardando, então, que ele nos encaminhe a esses documentos, que já foram solicitados mais de uma vez. É isso, presidente. Obrigado, Islany. Colega Claudemir. Bom, nas idades, é mais uma consulta, presidente. Tem uma colega aqui, juntamente com um grupo de arquitetos, funcionários da Universidade Federal nossa, eles vêm acompanhando e pediram que eu desse uma verificada aqui, até em função de ser um assunto já antigo, que é o acompanhamento, por parte do CAL, do projeto de lei da Câmara número 13, de 2013, que trata justamente de incluir os arquitetos como essenciais e exclusivos de Estado, como as atividades, a profissão, exato, e que estaria em votação agora, dia 31 de março, em sessão no Senado. Então, ela queria, até para a gente ver o posicionamento do CAL em relação a isso, se nós estamos acompanhando, como é que estaria isso aí, até para que a gente pudesse levar para ela esse grupo de servidores federais que estão acompanhando, tem muito interesse. Nas idades, eu acho que todos os servidores, porque não é só o federal, é estadual e municipal, tornaria como se fosse profissão de Estado. Teria alguma posição do CAL em relação a isso? Nós temos acompanhado, até porque no último seminário legislativo, do ano passado, isso ficou encaminhado. Você pode nos dar alguma informação atualizada? Luciana. A Luciana, todos conhecem, ela chefia a nossa assessoria legislativa institucional. Boa tarde a todos, todas. Esse projeto foi pautado terça-feira no Senado. Nós estamos acompanhando, sim, somos a favor, já estamos divulgando essa que ele está pautado, já está constando no nosso site, essa divulgação, nós estamos trabalhando, vamos encaminhar também um expediente aos parlamentares, os senadores, no caso, que vão votar essa matéria, pedindo apoio para que votem, mas o fato de ele estar na pauta não significa que ele vai ser votado. Há uma grande possibilidade de ele não ser votado nessa terça-feira, porque tem várias outras matérias mais importantes, às vezes, as votações se estendem, a discussão de outras matérias acabam tomando todo o tempo da sessão. Então, nós estamos acompanhando, a ANSEAF também tem feito uma gestão muito grande para que isso seja aprovado e vamos esperar ver se realmente consegue pautar. Mais alguma informação? Obrigado. Se surgir, a gente tem alguma coisa mais? Não, não, na verdade, era isso, até para que a gente possa dar um retorno da posição do próprio nosso conselho e desejar a todos um bom retorno para os colegas, aos seus domicílios. Muito obrigado. Muito obrigado. Na página do CalBrasil, nós sempre colocamos os assuntos que estão mais na pauta. Então, quem quiser acompanhar, pode verificar lá. Colega Luiz Afonso? Não? Graças a Deus, anotei Luiz aqui. Ah, Luiz Hidelbrando, Luiz Hidelbrando, desculpe. Só para comunicar que a Comissão Urbana e Ambiental vai participar, dia 7, com o conselheiro Luciano Guimarães, da primeira Conferência Internacional de Cidade Sustentável, que vai ser realizada aqui em Brasília, no Centro de Convenções. Aqueles que chegarem um pouco mais cedo, a gente convida a participar desse evento, que é muito importante, que vai ter muitos prefeitos de todo o Brasil. Vão ser três dias e dois dias que vai acontecer essa Conferência Internacional de Cidade Sustentável. E coincide com as reuniões de dia 8, 9 e 10. Então, quem chegar aqui dia 7, pode comparecer nessa conferência. Aqui vai ser no Centro de Convenções Ulisses Guimarães. E também, para minha surpresa hoje, nós estamos discutindo na nossa comissão várias leis. E hoje eu fiquei sabendo que a lei que o conselheiro Toste tinha relatado, sendo contrária a uma lei das antenas, ela entrou em regime de votação urgente e foi passada essa lei. Então, entendo que o cal deve se manifestar de alguma forma contrária, porque, segundo o próprio Toste, que já tem um relato, falou para nós que ela é inconstitucional, porque ela fere o direito da cidade dizer aonde que deve colocar as antenas. Então, é isso aí que eu gostaria de comunicar. Luciana, você está acompanhando essa? Que essa realmente eu não estou a par. Ah, é? Bom, boa tarde. Duas coisas que o Izeobrano falou, mas eu gostaria de complementar. A primeira, não só o conselheiro Luciano vai estar participando, como a nossa assessora também, a Cristiana, vai estar participando deste evento que vai acontecer aqui nos dias 7 a 9. A outra questão é essa questão do projeto de lei, número 5.013, que a gente ficou sabendo hoje, ele entrou extra-pauta, ele não estava previsto na pauta, ele entrou extra-pauta e é um projeto de lei que estabelece normas para implantação e compartilhamento de infraestrutura e telecomunicações. Além dele ser considerado por alguns juristas como inconstitucional, como uma própria Constituição, ele ainda tem diversos problemas que eu vou falar rapidamente e nós, inclusive, tínhamos emitido o parecer contra. Ele estabelece normas para que essas redes aconteçam externamente, que o licenciamento seja simplificado, que o órgão licenciador poderá, no prazo de 10 anos, exigir apenas uma explicação, dispensa de novo licenciamento, até para novas tecnologias, durante 10 anos, vão surgindo novas tecnologias e as empresas vão podendo implantar sem pedir novos licenciamentos ou qualquer coisa precisa. Invenção de pagamento, para colocar isso em vias públicas, retirando dos estados e do Distrito Federal a competência de disciplinar a ocupação dos logradouros públicos para a implantação de cabos de infraestrutura. A lei é um afronto ao Estatuto da Cidade e à Constituição, quanto aos mecanismos já consolidados nos pactos federativos, legislativos, urbanísticos e ambientais. Interfere de forma danosa em todos os outros aspectos da cidade, como patrimônio histórico, artístico e paisagístico. Nós tínhamos nos posicionado contra, ele não estava apontado, ele entrou de última hora como um assunto extra-pauta e foi aprovado. Então, nós já comunicamos ao conselheiro Tostes, que fez o relato, e estamos em contato com a assessora Luciana, para ver quais as providências que podemos tomar a partir deste fato que nos pegou de surpresa. Luciana, por favor. Alô? 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 Ele realmente, a gente estava acompanhando, até já tinha pedido o parecer da comissão, da CPUA, e foi uma surpresa, ele foi pautado ontem mesmo, na hora da sessão, e já foi aprovado. Então, a gente não teve nem como intervir nisso, porque foi uma coisa, o Senado pautou e aprovou, e já aprovou. E agora, esse projeto também... Mas ele já foi caráter terminativo ou foi para a Câmara? Já, já, não, ele já... Vai para a presidência da República, não é? Isso. E aí, agora, a única coisa que a gente pode fazer é ver se ele vai ser vetado, se ele não for vetado, a gente pode entrar com um projeto tentando alterar a lei que vai ser criada. Então, aí é outro trâmite, começar do zero. Obrigado. Pois não? Sim. Ainda? O veto presidencial? Sim, com certeza. Toda matéria pode ser votada. Eu acho que a gente deve solicitar esse veto. Claro. Não, sim, vale a pena solicitar o veto, não tem problema. É, eu acho que a gente... Nós solicitamos que não vetasse aqueles artigos do Estatuto da Metrópole. Então, é uma movimentação. Agora, bom, a gente luta, quer dizer, algumas dessas batalhas envolvem mais interessados, outros menos, enfim, a gente vai lutando. Agora, temos que saber que é do processo. Às vezes a gente ganha, às vezes não. Então, essas movimentações que acontecem na Câmara, no Senado, repentinas, assim, são incontroláveis. Às vezes, para o bem, às vezes, para o mal. Todos lembram do Minuto e Meio, de 2010, onde um trabalho de 50 anos teve êxito, teve sucesso, e um minuto e menos de um minuto e meio está na internet até hoje. É, temos que encontrar que o sucesso está na minha ponta, porque você está em paz. Não, estou me referindo à nossa própria lei, ao nosso próprio projeto de lei, que em um minuto, também, de repente, entrou em pauta e foi votado. Bem, essa semana mesmo, aconteceu um lance similar na Câmara dos Deputados, que em poucos minutos passou por várias comunicações, ou em várias comissões, foi ao plenário e foi aprovado. Em minutos, passou por várias comissões, pelo plenário e foi aprovado. Dentro dessa luta que está havendo entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional. Mas, enfim, nós estamos atentos aí e tentando assessorar, auxiliar os representantes da sociedade nessas votações aí, e também junto ao Palácio do Planalto, ou pedindo veto ou solicitando que se sancione na íntegra. Às vezes conseguimos, às vezes não. Isso. Alguma coisa a mais, Luciana? Não, presidente, se a plenária decidir, aí a gente pode preparar um ofício, um expediente ao Palácio, sugerindo alguns vetos, algumas... ou colocando o nosso posicionamento em relação à aprovação do projeto. Claro. Obrigada. Então, vamos lá, pela ordem aqui, o colega Heitor. Bom, é uma preocupação que eu trago principalmente para a Comissão de Exercício Profissional. Eu creio que, na minha cidade, Maceió, os profissionais que atuam em projeto, eles estão em uma situação limite, quando, assim, no processo de aprovação da Prefeitura. Eu acredito que, em conversa informal com demais colegas, a gente percebe que isso acontece também em outros estados da federação. Mas eu acredito que o Conselho tem que colocar isso na pauta de discussão, urgentemente, urgentemente. É um problema grave, é um problema que afeta o exercício da profissão, afeta a dignidade do profissional, a dignidade. Os profissionais, eles são tratados como malfeitores, malfeitores. Os analistas são os benfeitores, os defensores do bem da sociedade e os requerentes, os profissionais que fazem seus projetos, via de regra, são tratados como malfeitores. E esses processos, eles se arrastam por muito tempo. Os prazos legais não são obedecidos pelos órgãos públicos e nunca os arquitetos tiveram nada que intervisse a favor da defesa do exercício, do correto exercício profissional. Não se trata do Conselho atuar como um órgão corporativo de defesa dos profissionais. Trata-se do Conselho atuar como um guardião da boa prática, como guardião do exercício e da prerrogativa do exercício da profissão, que está previsto em lei. Então, realmente, eu acho que esse assunto, ele deve ser começado a ser pautado, discutido, talvez na comissão de exercício, talvez conjuntamente na comissão de política profissional, porque se o Conselho começa a atuar nessas questões que afligem a prática profissional, ele começa a ser visto de outra forma por parte dos profissionais, de forma positiva por parte dos profissionais, já que nós tivemos o tempo todo totalmente sem nenhum tipo de órgão que pudéssemos recorrer. E os profissionais, individualmente, não podem fazer nada. Se ele fizer alguma coisa, pode acontecer, como aconteceu nesse processo que relatamos da ética. O profissional, ele é realmente perseguido, ele é retaliado, e ele não consegue mais fazer nenhum tipo de aprovação. Tem que se sujeitar, tem que baixar a cabeça. Uma situação absurda, a gente tem que ser submetido a avaliações antiéticas, inclusive. Muitas das práticas que os colegas exercem, enquanto servidor público, é antiética. E a gente precisa, então, atuar também fortemente, esclarecendo, estabelecendo novas condutas éticas e novas práticas profissionais nessas relações entre os colegas que fazem parte da aprovação de órgão e aqueles que fazem projeto. Então, é essa a minha preocupação que eu trago para as duas comissões. Só um instantinho, tá lá, né? Eu vou te inscrever novamente aqui, tá? Heitor, se você consultar o que eu mandei no final de 2012, uma proposta de nova pauta para o CAL, quando nós cumprimos toda aquela parte cartorial, aquelas coisas que nós tínhamos que fazer no primeiro ano, que nós debruçamos, já no final de 2012 eu encaminhei uma proposta de nova pauta. Alguns itens foram acolhidos por algumas comissões, outros não. No final de 2013, encaminhei de novo. E vou encaminhar de novo agora. Já desde o final de 2012, que esse ponto está na nossa pauta. Na última reunião do Conselho Diretor, inclusive, esse assunto veio à baila, trazido pelo colega Napoleão, que também me deixou muito feliz, se a comissão de ética quiser entrar nessa discussão também. Porque nós lutamos muito pela autoridade da profissão, pela responsabilidade do profissional, e cada projeto que nós fazemos, nós nos submetemos a verdadeiros exames de ordem. Cada projeto é um exame de ordem, onde nós temos que comprovar que nós sabemos fazer uma escada na proporção correta, colocar uma moreta na altura adequada, uma janela que ilumina ou ventila o ambiente como necessário, muitas vezes nem é, quer dizer, são regras às vezes estúpidas, e que tolhem a criatividade, regras que muitas vezes tolhem a criatividade e a inovação, e só beneficiam o arquiteto medíocre. E transfere a responsabilidade do arquiteto, do autor do projeto, para a prefeitura. Isso é muito bom para o arquiteto que não quer se responsabilizar pelo seu trabalho, e péssimo para o arquiteto que tem proposta, que trata a profissão com o rigor necessário. Essa discussão já tem, em debates que eu tenho ido em diversos estados no Brasil, tenho incluído no debate, encontra bom eco, eco, na maior parte do governo. Agora, quero alertar uma coisa, precisamos enfrentar isso, e acho que pode, deve ser enfrentado também, do ponto de vista ético, pelo comportamento dos colegas que fazem a análise dos projetos, e no sentido de, vamos dizer, acho que nós temos que nos posicionar no sentido de acabar com esse tipo de aprovação de projeto, acabar com esse tipo de aprovação de projeto, porque não se faz esse tipo de aprovação no cálculo estrutural, no projeto de instalação elétrica, que teriam, causariam ruínas à sociedade de modo muito mais imediato e grave. Por que o projeto arquitetônico tem que passar por isso? Isso acaba acobertando o mal profissional. Agora, eu alerto que nós vamos encontrar a maior oposição exatamente para os arquitetos que não querem ter responsabilidade sobre a profissão, que querem empurrar para a prefeitura, querem empurrar para a prefeitura essa responsabilidade. No Rio de Janeiro, já se tentou fazer isso, limitar a aprovação, limitar a aprovação do projeto apenas às questões urbanas, afastamentos, gabarito, taxa de ocupação, essas coisas assim, os índices urbanos e de planejamento. Eu peço, por favor, só um instantinho, só um instantinho, que me tira a concentração aqui. Já foi tentado e não foi... Muitos arquitetos se posicionaram contrariamente. Então, acho que é toda uma luta que nós vamos ter que desenvolver, de esclarecimento, de informação, que quanto mais nós entregamos a nossa profissão a terceiros, como tem sido feito, mais desvalorizada fica a profissão. E a tendência à redução na qualidade da prática da produção profissional é patente, porque vai se tornando mais difícil o trabalho de quem defende o seu próprio trabalho. Eu tenho casos pessoais ou de colegas próximos, a contar, que são estarrecedores, envergonham a profissão. Naturalmente, não vou abordar isso aqui agora para não tomar o tempo dos colegas, mas, no momento em que entrarmos nessa discussão, que a Comissão de Exercício Profissional aceitar esse debate, a Comissão de Ética, eu acho que nós temos que entrar com muito vigor, com muita dureza, e exigir a nossa responsabilidade profissional. É de quem fez o projeto. E ele que responda para o bem e para o mal pelas suas responsabilidades. E o Conselho terá que funcionar naturalmente, obviamente, porque no momento em que arquitetos começarem a burlar normas, regras e tudo, aí o Conselho tem que agir para preservar e proteger os que trabalham com qualidade, com conhecimento de legislação, com conhecimento da profissão. Posso apresentar uma coisa? Pois não. Então, sobre esse fato, em 1985, portanto, já tem 30 anos, nós conseguimos aprovar no Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro, que, pelo menos, os projetos de resistência, pelo menos, era o começo, e saiu e a gente achou que ia levar adiante. Os projetos de residência unifamiliar, independente do tamanho, bastaria você fazer como se fosse uma planta cadastral, era uma planta de situação, de localização, você localizava, situava, dimensionava e dava as bases do que consistia aquela residência. Mas não tinha mais a planta, o projeto, você tinha simplesmente a informação cadastral que seria reproduzida no cadastro do município. A coisa foi tão curiosa que, dois anos depois, mais ou menos, houve uma reação muito forte, por incrível que pareça, por parte dos construtores, dos arquitetos, como o Haroldo acabou de falar, porque, na hora do habits, o sujeito se sentia inseguro, porque dizia assim, agora você não quer me dar... O cara não dava o habits por um determinado pormenor, ridículo desses pormenores que o Haroldo acabou de citar, e o sujeito, o proprietário, falava, qual é a garantia que eu tenho que esse teu projeto vai ser aprovado depois? Você veja, isso, aí acabou mudando de governo, foi entrando em desuso, eu consegui aprovar duas casas nesse sentido, e, se eu te confesso, que na hora do habits teve problema de verdade, o desgraçado do fiscal chegou lá e criou o caso com uma porção dessas coisinhas, dimensão de janela, que ele começou a dizer que não tinha tanto duvão e tal, exatamente isso que você está falando, aí houve um retrocesso, e eu vou confessar aqui de público, eu aprovei dois projetos, construí dois projetos dessa maneira, depois disso, dois, três anos depois, no terceiro projeto, eu estava fazendo o projeto convencional e dando entrada também, e eu confesso a você que eu mesmo fraquejei quando eu vi que eu estava um dos caras sozinhos fazendo isso, o cara fala, deixa de ser bubo, rapaz, faz o projeto logo, entrega isso, porque até corpo de bombeiros começou a criar uma opção de coisa, então você passava a fazer projeto, não mais para a legalização da prefeitura, porque o nosso objetivo era que isso se estendesse também para a habitação multifamiliar. Na medida em que você definia e determinava toda a espacialidade das áreas comuns, externas e comuns, a parte interna acabou, o indivíduo resolvia aquilo como bem entendesse. Mas eu estou contigo, acho que é uma luta que tem que ser retomada, porque a má informação, isso que o Aroto falou, é fundamental. Quando o cara diz que um corredor tem que ter um metro e vinte, que é o mínimo, passou a ser o ótimo. O mínimo está sendo confundido com o ótimo, então o mau arquiteto não pensa, ele faz o tal corredor com um metro e vinte, faz a janela no tamanho mínimo, porque ele acha, então não há essa especulação. Esse é um assunto que nós vamos discutir, sem dúvida, na nossa comissão de exercícios. Códigos de obra, essas coisas que às vezes se contradizem com os de bombeiros, esse cipoal, tem que ser colocado ordem na casa, de fato. O colega Napoleão e o colega Anderson, eu vou pedir aos que estão inscritos, para permitir essas duas manifestações, porque se tratam, que tratam exatamente desse assunto, está bem? Até se alguém mais quiser se manifestar sobre esse ponto, nos alerta aqui, só para fechar, para não ficar ainda e voltando. A minha, presidente, é muito rápida aqui e tem a ver com a fala do Janot. Essa é uma atitude bastante interessante, eu acho que, de fato, nós temos que cobrar disso. Agora, não dá para fazer isso com um emaranhado de artigos que a nossa legislação tem. Só quem sabe, a sensação que dá é que só quem sabe projetar para que possa ser aprovado o projeto legal da prefeitura são os analistas. Eu não sei na cidade de vocês, mas na cidade de Vitória, código de obra, a cada dia tem uma novidade. Então, não dá para você propor uma aprovação imediata de balcão, carimbo aqui, com esses limites estabelecidos. Precisa não avançar na rua, um logador público, se não avançar no vizinho, é isso que a prefeitura tem que ver, qual é o volume, o índice urbanístico, com esse emaranhado, porque vai dar problema na hora do abitse. Vai dar problema na hora do abitse. Esta ação, no meu modo de entender, é uma ação que tem que ser coordenada por uma simplificação imediata dos códigos de postura de obras nas cidades brasileiras. Porque a cada dia aparece uma interpretação nova, uma novidade nova, e não é na hora do abitse que é a hora de você dirimir essas dúvidas com o fiscal, com o que quer que seja. Com o fiscal, não, com o poder público. Obrigado. O colega Anderson me dá uma parte? Posso fazer uma pequena parte? Tem o Napoleão, é sobre o mesmo assunto. É nesse assunto. Depois o Renato... É nesse assunto. Eu acho que não é por aí. Está difícil. Esse mecanismo... Está difícil controlar o Fernando. É o seguinte, aqui o Napoleão também estava inscrito no mesmo ponto, que eu pedi permissão dos colegas. E quem quiser falar sobre esse ponto, pode avisar que entra. É só para não... Já desliguei. Não, não, mas imediatamente eu te chamo aqui. Napoleão, por favor. Ao muro das lamentações. Porque não adianta a gente ficar aqui chorando, o leite derramado. O que passou, passou, o que existe está aí, e o futuro a Deus pertence. Então, eu entendo o seguinte, é preciso o Conselho entender uma coisa que o Conselheiro Miguel Pereira dizia. Nós não temos a dimensão da força que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo pode ter. A gente acha que não pode, mas pode. Na situação anterior, que o Janou relata, foi um caso, e vários casos assim, em prefeituras, nós não tínhamos um órgão nosso capaz de garantir uma conduta ética dos profissionais e nem questionar também, porque o nosso Código de Ética fala que aquele profissional que está nas aprovações lá e que é parte interessada ou demonstra tráfico de influência em relação às aprovações, este também pode ser denunciado no Conselho, no Código de Ética. É preciso, então, a ação nesse sentido. Eu acho que é pelo campo da denúncia ética em relação a essa situação. Agora, eu queria adiantar o seguinte, que esse compromisso nós estamos estabelecendo no Ceará. A partir dessa discussão que a gente teve, o presidente do CAO Ceará, o Odilo, ele foi ao órgão de planejamento do município de Fortaleza, está acertando um acordo no qual os arquitetos terão essa prerrogativa. Quer dizer, desde que, nesse convênio, o Conselho garante o seguinte, se, por acaso, as informações ditas pelo arquiteto sobre o seu projeto não sejam realmente reais e esse projeto não esteja compatível com a legislação vigente, esse arquiteto será de ofício denunciado na Comissão de Ética. Isso oferá uma sanção, provavelmente. Agora, está em discussão. Está em discussão. Agora, a questão é o seguinte, o desafio é que isso tem que ser enfrentado com a legislação que existe. CIPOA ou não, muito desse CIPOA ou de legislação urbanística foi realizado por arquitetos, arquitetos um pouco compulsivos em relação a criar normas e padrões. Agora, a gente tem que enfrentar. Eu sei que é difícil. Agora, na medida que a gente enfrenta isso, quer dizer, a gente pode reivindicar a simplificação desses códigos. Na medida que a gente assume a responsabilidade, a gente pode enfrentar. Por enquanto, no Ceará, o acordo até agora é até 700 metros quadrados de área construída, porque, a partir daí, entram os bombeiros também na história. Então, a Prefeitura não quer negociar com os bombeiros ainda, mas nós estamos lutando. O que eu estou propondo é isso. Estou propondo que a gente mobilize, já coloquei isso no Conselho Diretor, coloquei para as comissões de ética dos Estados também, que busquem fazer esse acordo a partir de um compromisso ético. E aí vamos ter que enfrentar. Está certo, o Anos tem razão. É complicado, porque aquela relação é difícil. Mas a gente tem que fazer, e se for o caso, alguns colegas podem ser até consultores, já tem mais experiência nesse assunto. Primeiro enfrenta, depois a gente altera. Agora é preciso começar. Então, nós começamos lá no Ceará, e eu acho que a gente tem que expandir essa ideia nos conselhos estaduais. E outra coisa, eu acho até mesmo que o CalBR pode também tomar uma iniciativa nesse sentido. tratando aí em nível federal. Em nível federal. Existe o Ministério das Cidades, a gente pode propor alguma coisa que vincule recursos, convênios com municípios, desde que haja essa facilitação. Então, é uma conquista. Agora, eu acho que dá para a gente avançar. As experiências anteriores, para fechar, para não tomar mais tempo, elas foram experiências num contexto muito adverso. Agora, nós temos um órgão de poder, que é o sistema Cal. É isso. Renato Nunes. Demorou tanto para chegar que eu tinha um assunto, agora eu tenho três. Não, não, é sobre esse aqui, que eu estou querendo esgotar esse assunto. Esse, eu, de cara, já coloco que não se trata disso. Se trata a mesma coisa que a reserva técnica. É uma máfia no país inteiro que domina isso, que impede o avanço. Então, nós temos que tratar, não é pontualmente, com ética, sem dúvida, e outras medidas. Nós temos que estudar uma campanha nacional, ou lá o que seja, para implantar um procedimento para reduzir o custo do Brasil na hora da aprovação das plantas, dos projetos, de acordo com a normatização que tem no plano de diretor, etc. Nós temos como argumentar. Mas que o problema é uma criação de caso, porque vai mexer no vespeiro. Hoje em dia, nós sabemos disso, em todos os setores. Então, a minha sugestão fica por aí. Posso acrescentar os dois pontos? O segundo, que eu não podia deixar de fazer rapidamente, é cumprimentar a Comissão de Orçamento e Finanças pela simplicidade e objetividade daquele balancete que foi mostrado hoje. Durante os três anos do CAO São Paulo, eu nunca vi um balancete legível. Era sempre uma confusão. E, da forma como foi simplificado, ele demonstra coisas que nos interessam, que não é aquele montão de número escondido. Então, registrar um cumprimento pela qualidade desse trabalho. E, rapidamente, também comentar. Esse assunto das antenas, que está na legislação, é um assunto antigo. Atrás disso tem as empresas de telecomunicações, barbaramente envolvidas nisso, fortíssimos. Isso aconteceu em Ubatuba, alguns anos atrás, que é um cenário verde, todo mundo sabe disso, e houve uma manifestação e uma audiência pública na Câmara Municipal, da qual fui convidado também para dizer alguma coisa relativamente ao paisagismo, porque as antenas vêm daquela forma grosseira, se estabelecem, e foram feitos levantamentos, do ponto de vista da saúde, etc., ela tem uma série de implicações. E, curiosamente, nesse cenário, nessa audiência pública, eu fiz umas comparações entre o que é uma antena na Avenida Paulista, ela tem um significado, ela se perde numa imensidão de outras antenas, e uma antena na Mata Atlântica, uma antena na beira do mar, e outra... É, já há protestos. Então, respondendo a uma provocação, eu até disse que poderia ser feita uma antena sob a forma de uma palmeira. Brincadeira. Três meses depois, eu vejo uma antena que alguém fez, e não consegui saber quem. 30 metros de altura, uma torre circular que vai afinando, a textura é rugosa, como se fosse uma palmeira, lá em cima, folhas metálicas, escondendo o equipamento. Está lá, bonito, eu trago fotografia. Não sei quem fez. De uma brincadeira surgiu isso. Mas o fato é que elas têm implicações paisagísticas, e especialmente saúde, de forma que é ficar em cima desse tema. Não recebi nem direitos autorais. Obrigado, Renato. Olha, pelo que eu estou entendendo aqui dessa confusão por trás de nós, o relógio do tempo vermelho ali não está funcionando, é isso. Então, vai entrar o reloginho ali do computador. Então, eu peço que os colegas que forem se manifestar aqui deem uma olhadinha de vez em quando, porque é aquele que faz o sinal discreto. Eu vou retomar pela ordem, está bom? Se não vira uma confusão aqui, já começaram a ver muitas... Eu vou retomar pela ordem aqui. Então, na sequência aqui, o colega Clênio e, a seguir, o colega Ricardo. Está anotado aqui também. Está aqui, olha. Colega Ricardo, colega... Perdão, colega Clênio, colega Ricardo. Depois, colega Laís, colega Manuel. Está bem, Manuel? Então, vamos lá. Na verdade, eu queria só deixar registrado uma nota pública que o Cauacre divulgou lá, eu vou ler, ela é pequena. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Acre, Cauacre, se solidariza com as vítimas atingidas pela cheia do Rio Acre, ao mesmo tempo em que reflete sobre a origem, as consequências e o futuro da relação do rio com a cidade e as pessoas, pelas adversidades da natureza, mas também pela ação do homem sobre o meio ambiente. É fato que nosso planeta está passando por mudanças climáticas e transformações naturais severas, que se devem principalmente à intervenção irresponsável do homem. Nesse sentido, o uso e ocupação do espaço urbano das cidades devem ser condizentes com sua geografia e sustentáveis na sua essência para garantir a convivência harmônica do homem com o seu habitat. A construção da cidade faz parte de um esforço coletivo, mas, principalmente, é dever do poder público garantir a infraestrutura adequada para suprir as necessidades do homem de moradia, de locomoção, de trabalho e de lazer e em desenvolver políticas públicas orientadas pelo planejamento urbano com responsabilidade. Assim, o poder público deve pautar a política urbana em um planejamento urbano permanente, construído através da técnica, com a sociedade e em benefício de todos. Esta construção deve refletir em ações e leis que cumpram, efetivamente, o papel de orientar e controlar a ocupação do território do município, bem como promover o seu caráter social de cidade. Neste contexto, convidamos a todos para também refletirem sobre a origem da tragédia que se abateu sobre nossas cidades, Assis Brasil, Brasileia, Eptaciolândia, Chapuri, Tarauacá e Rio Branco, suas consequências, mas, principalmente, sobre o nosso futuro nessas cidades, para que façamos algo para mudar a nossa realidade. O CAOACRE, por seus arquitetos e urbanistas, propõe esta reflexão e assume o compromisso de promover debates com a sociedade pela construção de cidades melhores. Essa foi uma nota pública que nós colocamos lá na mídia. E, a partir do dia 31 de março, agora, a gente já vai fazer um debate técnico com os técnicos, com os profissionais. E, a partir de então, a gente vai promover outros debates com a sociedade sobre a tragédia que se abateu lá. É uma coisa recorrente. Não é só da nossa cidade, essa questão da ocupação do espaço urbano, das áreas de vargem, das áreas de risco das cidades. E acaba que a natureza vai te dar uma resposta. E nós lá sofremos, acho que, a maior enchente agora. A última foi, o rio atingiu 17,67. Essa foi para 18,40. Ou seja, quase 80 centímetros acima da pior inundação que nós tivemos lá. E isso, em termos de lâmina d'água, foi abrangendo outros lugares que a gente não imaginava que o rio chegaria. Chegou. Vamos ter que rever o planejamento da nossa cidade, a capital. Muitos desses municípios aqui já ficaram inviáveis, do ponto de vista de locação. Eles não conseguem mais ficar ali. Vai ter que se pensar na mudança mesmo da área urbana, desses municípios. Então, assim, e vou trazer um pouco do que foi falado em relação à questão dos códigos de obra e planejamento urbano. Eu acho que os arquitetos têm que se envolver nesses debates. O problema é que a gente, às vezes, quer questionar essa questão. O código de obras está impondo e tal. Mas o município, tanto o poder público, às vezes abre os debates para fazer essas atualizações de código de obra, de planejamento. E nós, arquitetos, nós acabamos nos afastando desse debate público. E aí a gente vai acabar tendo que fazer lá, cumprir com uma regra que a gente não participou para ela ser realmente como ela tem que ser. Então, assim, eu penso que a gente tem que procurar promover esse trabalho de conscientização da sociedade também, porque tem uma questão cultural, mas a gente também tem que ordenar o espaço urbano de forma condizente com as nossas características. Então, é basicamente isso. E o CAU lá está fazendo esse trabalho junto com a sociedade. Obrigado. Obrigado, Plênio. Colega Ricardo. Bom, a minha fala, eu tinha uma breve mensagem aos colegas do Acre. Também fiquei bastante solidário à causa. Eu não tenho precisão dos números, mas pelo que eu pude ler na mídia, me parece que cerca de 40% da capital foi atingida, gerando mais de 80 mil famílias desabrigadas. Na realidade, eu estou me solidarizando, porque o povo catarinense conhece muito bem esse problema da força da natureza. Nós temos que entender como planejar as nossas cidades com um diálogo muito mais efetivo, com as encostas, os rios, enfim, começar a fazer o nosso dever de casa. Mas que mantenham a força que ergueu o Estado, porque o sol sempre nasce no outro dia. Belíssima mensagem do CAU Acre. Acredito que vai atingir o seu objetivo em sensibilizar também os órgãos públicos. Eu queria aproveitar também e comentar a publicação que foi passada a todos os conselheiros. Isso aqui trata-se de uma publicação lançada no final do ano passado, no Dia do Arquiteto. Foi uma iniciativa da Asbeia Santa Catarina, que contou com o patrocínio do CAU catarinense, que traz aqui como modelo a passagem de oito arquitetos catarinenses que trabalham com planejamento urbano. As mais diferentes experiências, tanto profissionais que ocuparam cargos públicos, foram secretários, prefeitos, que tiveram uma atuação bastante forte. O objetivo dessa publicação era fazer um marco referencial para os novos arquitetos e também que fosse leitura obrigatória, vamos dizer assim, para os prefeitos dos outros municípios. Porque quando a gente fala de planejamento urbano, foca-se sempre para as grandes cidades, onde as demandas de mobilidade acabam assumindo toda a pauta. Mas, na realidade, as pequenas cidades também precisam se envolver nesse processo para evitar que se transformem em cidades mais complicadas no futuro. Muito obrigado. Obrigado, Ricardo. O colega Laís, depois, na sequência, o colega Manuel. Sim. Eu pedi para me manifestar aqui a respeito da reunião do Conselho Estadual de Cidades do Maranhão. Nós temos uma secretaria de cidades bem remodelada, vários arquitetos à frente das principais subsecretarias. O trabalho de metropolização de São Luís, o trabalho da divisão efetiva de responsabilidades e de tarefas a serem executadas dentro das prefeituras, está andando, já houveram três reuniões de lá para cá, tratando dessa definição dos papéis de cada município, estando presentes representantes das prefeituras, alguns prefeitos, inclusive, das câmaras municipais, do judiciário, deputados estaduais, vários atores presentes, junto aos técnicos que são convidados para expor sobre os assuntos. E o trabalho está indo muito bem. E o Conselho Estadual de Cidades também, nós temos também o fundo gestor de habitação de interesse social, que começou a fazer um trabalho mais efetivo, que até então parecia que era só um apêndice do Conselho Estadual de Cidades, e efetivamente agora tem uma pauta dele num dia específico, funcionando como tal. E é isso, é mais esse relato que eu queria passar para os colegas conselheiros. Obrigado, Luís. Deixa eu fazer um esclarecimento novamente aqui, para a Ana Cristina não ficar zangada comigo. É porque, quando eu abri o ponto de pauta, simultaneamente, muitos colegas levantaram a mão, ao mesmo tempo. Então, eu contei todos os daqui, depois contei os daqui. E aí estou fazendo um de cá, 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 e vai chegar. É só o informe. Todos estão, justamente, para o item informes. Então, vou chegar em todos aqui. É porque foi simultâneo. É porque era em relação ao plano diretor, mas o Código de Obras, aliás. Pois é, como teve agora, o Plênio falou sobre isso também agora. Vamos lá. Mas vai chegar, vai chegar, e estamos no tempo ainda aqui. E o colega Manuel, na sequência, o colega Tibiriçá. Não é isso? Estou doidão aqui. Alô? A minha fala é mais para dar uma sugestão aos colegas que estão com essa dificuldade de aprovação do projeto. Eu queria sugerir que Maringá, minha cidade, o carro, inclusive, através da minha pessoa, eu participei da elaboração dessas mudanças do Código de Obras, dessas mudanças de aprovação de projeto, que nós estávamos fazendo lá, um milhão e meio de metros quadrados por ano. Então, queria sugerir que quem tivesse algum interesse de entrar em contato com a Prefeitura, que desce da possibilidade de dar uma ira a Maringá, porque realmente está bem adiantado o processo. E lá é diferente do nosso, do Rio de Janeiro, onde disse que os fiscais, de repente, dificultam a aprovação. E a Prefeitura deixou bem claro, nessas reuniões que nós participamos, que a Prefeitura entende-se que o profissional tem que saber o Código de Obras. Não fica igual o presidente falou, ninguém vai fiscalizar projeto estrutural, projeto elétrico. Então, o profissional tem que saber, e tem que estar habilitado para saber. E se tiver alguma divergência, não é com a Prefeitura, é com a Justiça Federal, do outro lado da rua, que fica a Justiça Federal. Então, não é com a Prefeitura. Então, eu queria sugerir para vocês, e aproveito para conhecer a edificação religiosa mais alta da América do Sul, que é a nossa catedral, e fazer um bom passeio. Mas o meu assunto era outro, que é com relação ao que saiu recentemente, foi publicado aqui no clipping do CalBR, que eu não gostaria de deixar de passar em branco, que é a retomada da validação da Resolução 51. Nós estamos falando tudo aqui em valorização profissional, que essa é uma que a gente não pode deixar de mencionar e deixar registrada, que a vitória que nós tivemos sobre a liminar da Associação Brasileira dos Engenheiros Civis. Então, o que caiu, eu estive hoje com alguns colegas, e ninguém comunicou, ninguém falou a respeito dessa vitória que nós tivemos no Judiciário. E parabenizar o Medeiros, da equipe, o Medeiros é a equipe dele, que fez esse brilhante trabalho, já deu os parabéns para o presidente, e que isso venha realmente trazer grandes possibilidades nossas, e pensarmos no passo seguinte, não é só ganhar também, mas, de repente, como isso vai ramificar, como isso vai ganhar corpo, para que realmente nós possamos combater. Então, é isso que eu queria para o momento, e agradecer a presença da convívio com os colegas, e Deus abençoe a todos no seu retorno aos seus lares. Muito obrigado. Bem, temos só mais quatro inscritos aqui. Então, no movimento pendular aqui, Tibiriçá, Ana Cristina, Celso e Lana. Já foi? Então, Celso é o último. Tibiriçá. Bem, eu queria, deixa eu aproveitar o movimento pendular, eu queria fazer uma contribuição à discussão sobre a eliminação da aprovação de projeto. Concordo plenamente, acho que o Anderson tocou em um ponto fundamental, o Napoleão relembrou e reforçou, realmente, hoje nós temos uma força extraordinária para conseguir esse objetivo. Nós mesmos já participamos de um seminário sobre esse assunto, concordo com o Renato também, que uma das grandes dificuldades é justamente esse medo que existe em relação às consultorias e às fiscalizações etc. Em São Paulo houve um momento em que houve um movimento nesse sentido, e os investidores se afastaram, porque, dizendo o seguinte, com o projeto aprovado na hora do habite-se, é um inferno, imagine se a gente não tiver o projeto aprovado. Mas eu queria levantar um aspecto para contar com a criatividade dos colegas. O que realmente o empresariado, os investidores querem, os que atuam no mercado imobiliário, é um documento que lhes garanta que eles realmente vão poder fazer aquilo, que eles pretendem fazer. Então, e o documento hábil para consolidar o empreendimento é o projeto aprovado. Ele não consegue registrar o empreendimento, a incorporação, se não tiver um projeto aprovado. Então, nós precisamos descobrir uma alternativa para isso, para que a gente possa... Eu digo assim, não são inimigos. Eles têm essa preocupação, porque é a única garantia real. Então, para a gente exercer a nossa criatividade e equacionar esse ponto para a coisa poder andar mais depressa. Um erro gerou outros erros. E vai continuar gerando, se a gente não estancar isso, não enfrentar. Temos que enfrentar. Temos que enfrentar mesmo isso aí. Deixa eu deixar. Claro que eu não estou falando contra, não. Eu concordo plenamente. Eu quero isso. Quero veementemente isso. Isso é um debate, viu? Esse debate que ele cita aconteceu em São Paulo, com uma quantidade muito grande de pessoas. Engraçado, porque foi pouco depois daquela denúncia de corrupção na Prefeitura de São Paulo em aprovações de projetos, que gera isso também, e o próprio pessoal da Prefeitura, da aprovação, estava lá e apoiando, querendo buscar uma saída para essa armadilha. É uma armadilha. Agora, é uma armadilha do tipo círculo de giz. Eu acho que, se a gente enfrentar, a gente rompe. O colega Ana Cristina, na sequência, o colega Celso. Só para informar que, lá em Porto Velho, desde o começo do ano, a gente já conseguiu a simplificação do nosso Código de Obras. E, assim, está extremamente fácil, agora, a aprovação. O lamentável é que não partiu de nenhum órgão nosso, de arquitetos, muito pelo contrário, quem sempre dificultou foram os analistas, na maioria, arquitetos da Prefeitura, e quem conseguiu foi o consórcio das usinas do Rio Madeira. Obrigado. O nome poderoso. Cristina. Colega Celso, finalmente vamos poder ouvi-lo. Tenta de novo, Celso, tenta de novo, que pode ser só uma vez. Está ligado. Agora ele ligou. Bom. Agora ele ligou. Obrigado. Na verdade, nós começamos os problemas lá no comecinho. Eu queria saber quem foi que inventou essa questão de vender a unidade de venda de um imóvel por metro quadrado. Se eu construo volume, pensa. Então, veja bem, aí começa um grave erro. A partir desse ponto, eu comecei a projetar volume, não mais metros quadrados. Ou seja, ocupar apenas o piso, mas ocupar todo o espaço que aqui em volta. Esse é um aspecto que nós devíamos levar às faculdades e até mesmo todas as outras áreas que tratam sobre imóveis e afins. o volume, o volume, ele interfere na paisagem urbana de acordo com a sua forma. E, em cima disso, eu apliquei, estou aplicando, teoria de máximos e mínimos em colocar no mesmo volume o maior número de metros quadrados. de tal forma que eu posso aqui, seguramente, afirmar que eu ganho todas as concorrências no momento em que quantifico o projeto que eu fiz, porque ele vai dar muito mais barato do que o próximo. Nós estamos aqui discutindo circulações de como que é aprovado isso e aquilo. mas nós, arquitetos, temos que acordar para essa questão que é muito séria. Eu já me comprovei, porque ganhei quatro conjuntos habitacionais agora, recentemente, aplicando apenas esse negócio, volume e teoria de máximos e mínimos. Então, senhores, eu acho que é da nossa competência do CREA, do CAL, de alertar e de ajustar e discutir. Posso estar errado, mas que a gente constrói volume, constrói. E, se nós olharmos aqui em cima da coisa, nós ocupamos o volume apenas com lâmpada lá em cima e com mesas aqui embaixo. Era só. Muito obrigado. Obrigado, Celso. Bem, tem dois pontos aqui para concluir o... Vamos dizer que foram solicitados aqui durante a reunião para nós podermos concluir. Um, que restou de uma das reuniões anteriores, uma das comissões não tinha o coordenador adjunto, que é a Comissão de Política Profissional. O colega Wellington comunicou que a comissão elegeu o colega Hélio, da Paraíba, para coordenação adjunta. Então, assim como nós fizemos em janeiro, na primeira reunião desse ano, nós precisamos, o plenário precisa homologar a indicação da comissão. Para não ter mais delongas, fica o registro em ato e nós fazemos a anotação, eu vou fazer uma consulta por contraste. Então, os colegas que estiverem de acordo com a indicação da comissão, para que o colega Hélio seja o coordenador adjunto da Comissão de Política Profissional, permaneçam como estão, os que forem contrários, por favor, se manifestem levantando o braço, abstenções, levantem o braço, então aprovado por unanimidade a presença do colega Hélio Lima como coordenador adjunto da Comissão de Política Profissional. Obrigado, Hélio, muito obrigado, Hélio, por se dispor para cumprir essa tarefa. E temos também as respostas, as dúvidas que surgiram durante a discussão do nosso ponto de pauta 6.8, a resolução da CPFI. Eu peço que o microfone aqui para o Andrei, para ele trazer as informações ao nosso plenário. Por favor, Andrei. Obrigado, presidente. Bom, foram duas informações. Não, preciso sentar. Obrigado. Com relação aos repassos dos CREAS e com relação às diárias pagas aos conselheiros em 2014, foram feitos os repassos de 2012 dos CREAS em 21.441.000, em 2013, 1.907.000, em 2014, 77.000, ou 78.000. Total de 23.123.087. Não repassaram ainda o CREAS Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Maranhão e Mato Grosso. Minas Gerais, 50%. Já passou 50%. Verdade. Isso. Isso. Bom, e as diárias foram pagas em 2014, incluindo auxílio deslocamento. O orçado foi de 2.930.000 e realizado 2.798.000. Então, gastamos menos do que havíamos orçado. Uma diferença de 4,52%. Está bem? Obrigado. Sobre, doutor Medeiros, sobre aquele ponto da informação de dados de imposto de renda, pode nos informar para os meus colegas também? Aquela lei 9.800.000. Tem duas leis que exigem declarações, é a 8.730 e a lei 8.249, que trata da improbidade administrativa. O Tribunal de Contas da União, em 2011, ele disciplinou a apresentação, ele disciplinou a forma de se atender a essas duas leis. Ele estabeleceu que todos os agentes políticos ou administrativos abrangidos pelas duas leis devem, no início do mandato ou no início da investidura no cargo público, fazer uma autorização escrita para que o órgão possa ter acesso às suas declarações de imposto de renda entregues à Receita Federal. A norma não detalha quais as declarações que o órgão deva ter acesso, mas nós entendemos que é, no nosso caso aqui, referente ao período que antecede e aos anos que cobrem o mandato. O que acontece? Essa declaração fica guardada no departamento pessoal. Ninguém vai se utilizá-la para ter acesso às declarações de imposto de renda. Nós não sabemos exatamente como é que funciona na Secretaria da Receita Federal, mas, provavelmente, quando o CAU quiser ter acesso a uma dessas declarações, ele irá à Receita documentalmente e terá o acesso e esse acesso ficará registrado na Receita. Se houver algum vazamento, quebra de sigilo das pessoas que fizeram essa autorização, a pessoa tem condições de ir na Receita, verificar se, no nosso exemplo aqui, se o CAU Brasil foi lá e pediu o acesso, ele vai ficar sabendo quando, em que condições teve esse acesso e vai poder fazer o roteiro daquilo que foi vazado. Então, a autorização, de certa forma, ela simplifica a vida de quem tem que fazer, de quem tem, de quem tinha que entregar as declarações de renda. A norma não deixa muito claro, ela até se reporta a um período de apresentação de declarações de renda, mas nós até estamos entendendo que essa autorização, como o mandato é por prazo certo, a declaração pode ser feita uma única vez, no início do mandato, autorizando o acesso às declarações do exercício anterior e daqueles que estão abrangidos pelo período do mandato. Isso evitaria que a cada ano precisasse fazer uma nova autorização, uma vez que o prazo do mandato é definido, então teria a necessidade de ficar juntando para 56 conselheiros a cada ano e isso ficaria amontoando muito papel desnecessariamente. Bom, então o CAU deverá informar ao Tribunal de Contas da União que esse requisito foi, que essa norma foi atendida, que as autorizações foram dadas e deverá também informar ao Tribunal de Contas da União alguma recusa nessa autorização. A norma do Tribunal de Contas diz que a recusa será punida com a multa do artigo 58 da lei 8443. É uma disposição da lei orgânica do TCU que estabelece um poder de punição com multa por parte do Tribunal de Contas. Essa multa outrora foi de 42 milhões logo lá no início da lei, mas hoje em dia me parece que ela está em torno de 50, 100 mil reais. não quer dizer que a recusa na autorização vá significar essa multa. O Tribunal de Contas tem baixado normas estabelecendo a graduação. De qualquer forma, a instrução normativa do Tribunal de Contas, ela também diz que o indivíduo não pode assumir o mandato, não pode assumir o emprego, o cargo, se ele não tiver feito essa autorização. Então, haveria também uma outra punição que a gente teria que ver como é a continuidade do exercício do mandato. Mas, o que já está definido na Instrução Normativa 65 é que o Tribunal será informado da recusa na autorização e, quando examinar as contas, possivelmente, o Tribunal aplicará a multa em algum valor contra aquela pessoa que se recusou e é capaz até do Tribunal de Contas resolver tomar informações da receita que teriam fundamentos nessa recusa. Isso, a Instrução Normativa também não detalhe. Obrigado, Medeiros. Faltou algum ponto, presidente? Oi? Faltou algum ponto? Não, acho que está certo, acho que é isso mesmo. Eu acho que, bom, está informado que não se trata de uma exigência da nossa lei ou de alguma resolução nossa, é a lei federal que trata desses assuntos, então, vamos tratar para que todos possam fazer, se todos quiserem, quem não quiser, naturalmente, pode se recusar, mas vamos encaminhar a todos os colegas, está bem? Obrigado, Medeiros, obrigado, Andrei. Bom, não temos mais inscritos aqui, então, vou me inscrever para trazer uma notícia boa para esse final de reunião, uma notícia boa aqui do nosso conselho mesmo. Os colegas devem lembrar que no primeiro ano, quando nós instituímos o, nós regulamentamos o artigo da lei que trata do fundo de apoio, houve dificuldade com dois caos estaduais que não estavam querendo cumprir essa resolução. E, por decisão do plenário, quer dizer, havia várias alternativas que iam desde ignorar até a intervenção nos caos estaduais. No caso, o plenário resolveu levar o assunto da justiça, para resolver a justiça. Então, para a nossa satisfação, hoje, o caldo do Rio Grande do Sul, que era um dos calos envolvidos nesse assunto, um dos dois calos envolvidos nesse assunto, o que, vamos dizer, preocupava o plenário do caldo do Rio Grande do Sul era se essa disposição seria não constitucional, não legal, ou exorbitante, qualquer coisa assim, que tinham algumas preocupações, dúvidas, enfim. Então, o processo correu na justiça, já andou em três instâncias da justiça, e nas três instâncias foi entendido que o que o Cal Brasil estabeleceu estava correto. Então, tendo passado a terceira instância, ainda haviam outras, todos conhecem como é que as coisas são aqui na justiça, aqui no Brasil, tem muitas instâncias, até chegar ao final, mas, tendo passado já pela terceira, o próprio presidente Roberto Pi, do Rio Grande do Sul, nos procurou, conversamos, e então fizemos um acordo, eu encaminhei, e ele já submeteu à plenária dele, onde nós abrimos mão de qualquer multa, essa coisa toda, despesas, cada um fica com a despesa que teve, tudo para pacificar o problema, isso foi discutido, inclusive, na reunião do Conselho Diretor última, e o plenário do Caldo Rio Grande do Sul aprovou, então, esse acordo por unanimidade, e estamos encaminhando, então, o documento final para ser assinado pelos dois, certamente na próxima plenária ampliada. Então, é muito bom saber, é muito bom, é muito boa essa conclusão, não é, que é um problema mínimo, de um conflito entre nós, entre nós, nós temos vários conflitos estabelecidos, com diversos creias, alguns foram citados aqui hoje, dos quatro que não repassaram os recursos até hoje, e tem outros vários, sobre a 51, tem um sobre a 21, resolução 21, tem com entidades de engenharia, então, temos um monte de demandas aí na justiça, outras também de faculdades de arquitetura, não regulamentares ainda, que entram com recursos, ou seja, demanda judicial é que não falta, mas a que entristece mais é quando é entre nós mesmos, então, para a nossa satisfação, essa já está superada e de comum acordo entre as duas instâncias do caldo, então, é uma boa notícia, não é, vencer mais essa, superar essa dúvida, não é, então, é isso, eu agradeço muito a presença de todos aqui, desejo aí uma boa viagem de retorno às suas casas e fica já a convocação, semana que vem temos reunião do CSC e daqui a 15 dias das comissões e em breve nos veremos, é sempre uma satisfação estar com os colégios, obrigado aos funcionários aí pelo apoio, pela ajuda e aos colaboradores externos, muito obrigado, do CSC do CSC do CSC Legenda por Sônia Ruberti